A ideia é abraçar o nosso Mutue, que dentro dos povos de Yorubá chamam Ori. Abraçar o nosso Mutue, que pode ser literalmente traduzido como cabeça, mas vai além disso aqui. E abraçar a nossa fé ancestral, para que nós sejamos guiados espiritualmente. Porque nós somos um povo espiritual, as igrejas, as religiões, elas não conseguem lidar com as nossas demandas. Porque nós somos além desse físico que fica vagando pelas avenidas, das ruas onde nós moramos. Nós somos pretos, nós temos toda uma ancestralidade que vem antes de nós nascermos. Nós somos renascimento de algum ancestral que se foi. Ignorar isso é jogar fora todo um contexto histórico que nossos ancestrais passaram, para que nós estejamos vivos até hoje. Então a ideia é abraçar a nossa fé ancestral, para que nós sejamos guiados espiritualmente. Para que nós despertamos um divino que existe dentro de nós. E nisso a gente consegue acertar mais, para que sejamos mais felizes na vida. Quando nós cultuamos nossos ancestrais, nós erramos menos, acertamos mais. E nisso automaticamente sejamos mais felizes e tenhamos uma vida longa e próspera. É isso que nossos ancestrais querem de nós. Nossos ancestrais não querem que nós soframos aqui no mundo. Eles querem que nós sejamos felizes, para que não possamos cometer os mesmos erros que eles cometeram no passado. Porque o culto aos ancestrais é um culto do encontro entre o passado e o presente, para que melhora o futuro, para que o futuro seja melhor. Para que nós erramos menos. E nisso automaticamente sejamos mais felizes. É essa que é a ideia que nós precisamos abraçar. A gente não precisa abraçar a religião nenhuma. Porque não nos cabe. Nós somos além disso aqui. Nós não precisamos nos religar a nada. Porque nós já estamos religados. Nós somos o divino. Nós precisamos despertar o divino que existe dentro de nós. Todos os dias. Através do culto aos ori. Através do culto aos ancestrais. Através do culto aos orixás. Através do culto aos inquis. E é isso, irmãos.